Senhor Oi Você é o Marcelo? Isso Marcelo Estamos informando que foi tiro, viu Marcelo? Pois é, agora que a menina está falando Ok, Marcelo, continua com pressão, você está fazendo a sua parte, tenta evitar que você se contamine Ok? Faz o seu melhor, minha ambulância está a caminho, a gente vai chamar a polícia, tá ok? Tá bom Vai chamar a polícia? A polícia, tá? Cruza os dedos, mantenha a compressão, Marcelo, até a chegada da nossa cidade Salma, não grita Marcelo Não, 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 não Marcelo Calma, 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 calma Marcelo Oi, a mãe dela chegou aqui, só um pouquinho Ok, Marcelo Eu não vou ver Oi Marcelo, deixa no viva voz Tá Deixa no viva voz Porque eu quero ouvir para fazer a compressão Ok, senhor, verifica, não tem impulso? Não Continua a compressão até a ambulância chegar, tá, senhor? Sim É protocolo nosso É bom A outra pessoa Porque é uma atividade que cansa Tá Conta para mim Cada compressão do senhor, você vai contar Um, dois, três Um, dois, três, quatro Perfeito, Marcelo Esse é o índice do mesmo, tá? Eu não sei Eu não sei Tudo bem, Marcelo Só concentra na compressão A mãe dela tá aqui Meu Deus Meu Deus Oi Marcelo, se tiver como, Marcelo Fecha a porta aí do local onde ela tá E vamos só eu e você Fecha a porta Continua a compressão, por favor Eu vou sair só um pouquinho 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 Isso, Marcelo Muito bom Muito bom Muito bom Só continuar a compressão, tá, Marcelo? Por gentileza Está um pouquinho Como é que ele Ela tá aqui É tudo bem É tudo bem É tudo bem Além disso Qual o assunto? Por gentileza Oi Só um pouquinho Marcelo Qual o assunto? Eu vou partir Marcelo Marcelo, o local está seguro pra você, Marcelo? Não, agora tá O local está seguro, o senhor sabe quem é a vítima? Quem é que fez isso? Se o senhor não considerar seguro, o senhor não precisa fazer mais as compressões, Marcelo Eu quero que o senhor me informe se o senhor está seguro, se o agressor está no local Não, não é agressor, não é agressor acidente Ok, senhor, tudo bem Então continua as compressões como eu informei o senhor Fecha a porta pra que ninguém entre Ou a pessoa que for entrar vai ajudar o senhor, tá? Continua as compressões do jeito que eu orientei, estava certinho? Tá Tá bom, senhor? Continua as compressões, Marcelo, tá vendo? Estou fazendo a compressão Ok, para agora, verifica se tem pulso Vê o pulso no pescoço, tá? Vê o pulso no pescoço, tenta achar o pulso no pescoço Não, não tem pulso, não tem pulso Certeza? Não restira também, volta a compressão, Marcelo Não tem pulso Volta a compressão, Marcelo Pode voltar a comprimir o peito Tem muito sangue, tem muito sangue Tudo bem, Marcelo Mas a gente vai fazer o possível, tá bom? Não tem pulso no pescoço, não tem pulso no pescoço